Tu me sondas Eu ainda nem era Já eras tu comigo Disso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em eu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei em tuas mãos E tu conservarás em paz Este meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me amas assim É impossível Posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarais comigo Por onde for Tu me sondas Em tudo me conheces Até o meu pensar Mesmo em eu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei em tuas mãos E tu conservarás em paz Este meu coração E quem apartará E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me amas Se tu me amas assim Se tu me amas Se tu me amas assim É impossível Eu posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarais comigo Por onde for Por onde for Por onde for